Vamos então com a primeira informação, o governo do estado entregou 31 veículos para auxiliar os trabalhos da Secretaria de Estado da Saúde. O governo de Rondônia realizou uma solenidade para entregar novas caminhonetes para a Secretaria de Saúde. Antes a frota era integralmente composta ou por veículos cedidos ou por veículos que foram adquiridos em contrapartida da instalação das usinas. E vai contribuir no cotidiano do funcionamento das nossas unidades hospitalares. É um fato inédito, esses carros, que vêm contribuir também na assistência para as crianças e para os outros hospitais com os adultos. Há muito tempo que nós não tínhamos sido agraciados com essa aquisição, que trará benefícios inúmeros para a população de Rondônia. Os 31 veículos entregues serão distribuídos a 20 cidades do interior do estado. E uma das utilidades destes veículos será o atendimento médico domiciliar. As cidades regionais que farão as distribuições dos veículos são Giparaná, Cacual, Vilhena, Ariquemes, Rolim de Moura, Buritis, São Francisco do Guaporé e o distrito de Extrema, região de Porto Velho. É a primeira vez que se compra esses veículos com recursos próprios do estado de Rondônia. É algo que é necessário, seja para buscar medicamentos, para poder levar equipamentos. Esses veículos são extremamente úteis. Então nós compramos com recursos do estado que vão atender as regionais, nos vários municípios. Isso é bom para toda a nossa gente. Olha que maravilha, né? Todos nós sabemos que é preciso muito investimento na saúde. Todos nós. Se há um ponto que ainda precisa melhorar muito, todos precisam melhorar, é evidente. Não há uma gestão que mereça a nota 10 em qualquer lugar desse país ou do planeta. Sempre há alguma coisa a mais a fazer. Agora, a saúde precisa mais, sem dúvida alguma. Todos nós sabemos disso. E esses veículos, cujo investimento foi feito com recursos próprios do estado, realmente vão ajudar muito a melhorar a agilidade da Secretaria de Estado da Saúde, nos deslocamentos que precisam ser feitos, inclusive nas regionais da saúde, o que é importantíssimo. Mas temos muito mais notícias ainda para a gente receber no próximo ano, por exemplo, que é o início das obras do novo Hospital de Pronto-Socorro de Porto Velho, o chamado Euro, sem dúvida alguma, vai ser um marco, colocando certamente o governador Marcos Rocha na história desse estado. Algo que está sendo esperado há 40 anos. Não só para o Porto Velho, mas por Rondônia toda, porque tudo desemboca aqui, descarrega aqui. Enfim, há muita coisa para fazer ainda. E fechar o ano com novos veículos, 31, à disposição da CESAL, sem dúvida alguma, é um marco, uma nota importante que o estado dá, no sentido de dizer, olha, vamos fazer muito mais ainda pela saúde, sabemos que é preciso fazer mais e já estamos fazendo. Isso é bom para todos nós, sabermos dessa intenção e de que as coisas já começaram a ser feitas, já para preparar, certamente, o segundo mandato do governador Marcos Rocha.